Emerson Cris, 46 anos, natural de Curitiba, foi apresentado oficialmente como novo técnico do Azores Pato Branco. Foi jogador e desde 2014 é treinador de futebol. Neste ano treinou o Galo Maringá e o Concórdia de Santa Catarina. O novo comandante já conhecia a estrutura do time e agora o desafio é comandar o Azores em uma temporada. Eu acredito, foi um grande passo na minha carreira hoje assumindo o Azores, que oferece todas as condições possíveis para um profissional realizar o seu trabalho da melhor maneira possível. Feliz demais, feliz demais pela confiança, pelo respeito que todos me trataram, pela forma que me recepcionaram aqui. Então eu espero corresponder à altura, fazer um bom trabalho e como a gente já disse ali, é crescer juntos. Então acho que esse é o objetivo de todo o clube também. A negociação foi concretizada essa semana. O estilo do técnico agradou o Azores. É um treinador que monta muito bem, estrutura muito bem as suas equipes por onde passou. Tem um ponto forte que é o lado defensivo, um treinador que alinha muito bem o sistema defensivo. E o Paranaense, por ser uma competição curta, não é quem faz mais gol e sim quem toma menos gol. Então a gente espera que ele consiga trazer essa linha de trabalho para o Azores. Hoje o futebol pede muito isso, de intensidade, de entrega, de boa leitura de jogo. Você entender o processo, aquilo que o jogo oferece para você, você ter essa leitura e a partir daí você saber explorar. Tanto aquilo que o adversário tem de ruim explorando e aquilo que ele tem de forte você tentando anular. É uma marcação muito boa, uma organização, uma compactação, recomposição. Aquelas coisas que a gente sempre fala para os atletas e hoje os atletas têm um entendimento maior em relação a isso. A apresentação aconteceu no auditório da Unimater em Pato Branco, com a presença de diretores da equipe e imprensa. O Azores tem grandes objetivos em uma temporada com o calendário cheio. E a gente vai montar um elenco muito forte, queremos chegar com certeza esse ano, nosso objetivo é chegar claro entre os quatro paranaenses, de preferência a final e buscar automaticamente se consegue a classificação para 26 na Série D e Copa do Brasil, mas é montar um time forte para o Paranaense, fazer uma boa disputa e já entrar forte na disputa para a Série D. O Azores segue agora analisando o mercado para confirmar o grupo de jogadores. A gente está com dois analistas hoje, trabalhando diariamente, já estão aí há seis meses, acompanhando Série D, Série C, algumas oportunidades de final de contrato de Série A e B, porque é importante ter também jogadores desse nível. O Azores sempre fez boas campanhas por trazer atletas como, por exemplo, Xavier, Rezende, atletas que aqui passaram, que hoje estão jogando Série A. Então é nesse sentido que a gente tem que buscar oportunidades de mercado e tentar trazer quatro, cinco nomes de atletas consolidados já para que a gente possa fazer e chegar nos objetivos que a gente traçou. Em 2025, o Azores irá disputar o Paranaense da primeira divisão com início previsto para janeiro e a Série D do Campeonato Brasileiro com o calendário iniciando no mês de maio. A Série D do Campeonato Brasileiro com o Anoense da primeira divisão com o Anoense da primeira divisão com o Anoense do Campeonato Brasileiro com o Anoense do Campeonato Brasileiro. Obrigado. Obrigado.